Música Da rotina da cidade para uma rotina onde o tempo passa devagar A vida tem outro ritmo Este é o distrito de Cruzeiro dos Peixotos Na área urbana cerca de 500 moradores dividem a tranquilidade do campo E o prazer de um sossego quase extinto Casarões, praça, ruas Mas no fim de semana uma turma mudou o cenário do lugar São visitantes da história Gente de cidade grande disposta a conhecer ou reviver antigos costumes Na primeira parada, os sabores e o aroma do cardápio do interior Delícias da tradição mineira Música Barriga cheia, pé na areia Hora de caminhar no tempo Voltar a 50, 60 anos Quanta saudade em Dona Maria de Lourdes Desde a hora que a gente saiu lá de Uberlândia Até chegar aqui um café ótimo Os anfitriões são ótimos E assim, a viagem foi excelente O café não tem nem o que falar Estamos num casarão do distrito que foi reformado Os donos compraram para descansar no fim de semana A casa com nenhum recurso tecnológico É certeza de conforto para o corpo e espírito Fogão a lenha O piso vermelhão O teto sem forro A mesa de madeira Um cenário típico das casas mineiras De muitos anos atrás Que fizeram parte da vida de muitas pessoas E ainda fazem Tem gente que faz questão de preservar lugares assim João Bosco é jornalista Ele e a mulher decidiram investir na cultura mineira É uma questão de raiz Quando criança Eu já morei numa casa dessa O meu pai foi comerciante Tinha um pequeno armazém Que a gente chamava de venda E tudo isso é lembrança É viver o passado O casarão foi restaurado em três anos Os donos se preocuparam em manter a arquitetura europeia Uma das características são essas portas As janelas e também as cores Azul e branco Angélica, que é a dona Junto com o João Bosco Que é o marido dela Angélica, você me disse Ele também me contou Que vocês moram na casa Mas como é que é essa convivência? Quer dizer, vocês vêm para cá Para ter um pouco de tranquilidade no final de semana E tem essa visitação No final de semana É difícil atender? É difícil ter paciência ou não? Olha, é um prazer Estar aqui no Cruzeiro dos Peixotos A gente vem todo final de semana Realmente para buscar um sossego E receber pessoas conhecidas E pessoas também que se tornam amigas da gente Bosco e Angélica abriram a casa Para o projeto Mala e Cuia Turismo Rural Sustentável Sabores, Saberes e Memórias Um projeto da iniciativa privada Com o objetivo de resgatar a tradição dos mineiros O Cruzeiro dos Peixotos é um dos destinos É uma das alternativas que nós temos Para poder explorar esse rico potencial E que tem estado em evidência Dentro das atividades turísticas Que é o turismo rural É uma aula de história Que está nos objetos Nos móveis Na prateleira A evolução de equipamentos Instrumentos Hábitos Hoje, tudo aqui parece estranho Para as novas gerações Mas essa foi a base Para a vida moderna atual Patrícia é jornalista E mostrou para a filha de 10 anos Como viviam nossos pais e avós Hoje estou aqui com a minha mãe Com a minha filha Então são três gerações unidas Descobrindo o universo novo Estava tão pertinho da gente O Cruzeiro está tão pertinho Sabia que aquilo era um telefone Que a gente já usou aqui? Sim, eu sabia Você gosta daqui? O que você acha mais interessante? O meu E a turma de pouco mais de 15 pessoas Participou de uma conversa Sobre o distrito E depois Uma apresentação teatral Tivemos contação de história O João falou também da história Um pouco da história De Cruzeiros Peixoto Então realmente Está uma manhã proveitosa Fabulosa Estou amando Depois da visita ao casarão Todos participaram de uma palestra Num restaurante Que é a cara do mineiro O tema foi um dos alimentos Mais presentes Na mesa dos mineiros O milho E durante a tarde As oficinas de culinária Produção de pamonha E artesanato com palhas de milho Nós sabemos que neste mundo De muita rapidez O chamado tempo líquido Nada permanece por muito tempo Alguns elementos da cultura vão se perdendo A nossa proposta é aplicar Dentro dessa atividade turística Um pouco dos princípios E o dia termina Com o registro da viagem Para levar para casa Para cada um Vivências Alegrias Lembranças E conhecimento Até a próxima Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL